Estradeiro, né, que piola, senhor Oswaldo? Tudo que me veio na cabeça, que vinha na minha cabeça, eu escrevia, tudo, tudo, tudo. Escrevia tudo sobre a orquestra, todas as viagens, tudo, tudo, tudo. Antes do AVC, eu fazia tudo e eu ia na Olivete, escrevia tudo na Olivete. E depois eu comprei com o computador e tudo, e fazia tudo desse tipo aí. E depois é isso aí. Eu conheci a orquestra, foi em 1992, mais ou menos. O Brasil me conheceu pelo meu filho, e ele falou para o meu filho, olha, o seu pai está parado já em casa, ele já aposentou, tudo, e ele está só escrevendo, convida ele para entrar na orquestra. Começamos o ensaio no Sesc e fomos no Parque Santos Dumont. Dali tinha uma escola ali, ensaiamos ali, dali fomos para Pedro Rachid. Lá ensaiamos muitas, muito tempo lá no Pedro Rachid. Lá, tinha onde hoje é a UES. Ali fomos lá na Fundação Cultural, dali fomos ensaiar lá na Fundação Cultural. Lá ensaiamos muito tempo lá. Na orquestra de Viola Caipira, que a Fundação Cultural fez, que a gente estava na Fundação Cultural, e resolveram, porque eles queriam que a gente cantasse só aqui em São Jesus Canto, não podiam cantar fora. Daí foi feita uma reunião lá e resolveram para a gente cantar fora também. Daí cantamos demais, daí é que a orquestra de Viola subiu. Toda vez eu viajava pela estrada de Orofilho, e longe eu estava vigorado e o venido. Recorria até a porteira, depois via-me pedindo, Só que eu derrantei como assim é pra eu brincar. Quando a moeda passava, que a poeira ia baixando. Eu jogava uma moeda, ele saia voando. As viagens aumentaram demais, muito. Cantamos em todo o Sesc em São Paulo, cantamos em todo o Sesc. Quando eu comecei a cantar lá em Jacareí, até tem um caso interessante. Em 1957, 1958, vinha lá de Jacareí, Rincão, Rinquinho e Ricarço. Eram trio. E eles cantavam lá em Jacareí já, né? Conheci eles, e eles já vinham cantar na Rádio Clube de São José dos Campos. Ele era motorista da cooperativa. Conheci ele e comecei a cantar com ele. Daí eu conheci o Ramalho, Realcim Ramalho, por nove anos. Realcim Ramalho, no rancho de joleiro. Era o Joaquim Carvalho Nogueira, que comandava lá todo domingo, das sete às nove da noite. E eu cantava, voltava lá, pegava, a viola já ficava guardada lá na cooperativa mesmo. Então, eu chegava lá, pegava, saia correndo, pegava o ônibus, amarrou e vinha embora. E vinha embora. Chegava aqui à tarde, chegava aqui às dez horas. Chegava no ponto do teatro, tinha que ficar esperando o ônibus para vir para o jardim virar. E ficava esperando lá. E daí, como eu comecei a fazer muita coisa, eu parei, parei, parei de cantar. Foi em 73. Quando eu mudei aqui, em 73, eu parei de cantar. Parei de cantar no rancho de joleiro. E daí, como eu comecei a fazer muita coisa, eu parei de cantar. O Junqueira foi assim, o Junqueira entrou quando eu entrei na orquestra de viola. Lá na cooperativa, nas ordens, no almoço assim, que a gente tirava uma ordem almoço, eu ficava cantando com o Junqueira, dentro lá da sala do fiscal. E ele falava assim, pode ir lá, pode ir lá cantar, pode ir lá. E eu ficava cantando com o Junqueira lá, brincando. E as duas vozes nossas combinavam direitinho, né? Daí, quando eu fomos na orquestra, ele entrou também, ele entrou. E fomos na Enzita Barroso, cantamos várias vezes na Enzita Barroso, né? Cantando lá, tem até fotos aí da Enzita Barroso aí, cantando. Eu comecei a cantar com 14 anos. 14 anos lá em Grata Velha. Com 14 anos, eu não tocava violão ainda, né? Eu fui aprender a tocar violão em 1951, porque nós tínhamos a herança do meu padrasto, lá no sítio Morro Azul. Então, lá, nós tínhamos de tudo, tudo. A minha mãe fazia açúcar, açúcar mascavo, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de mandioca. Sim. Tudo, tudo, tudo a minha mãe fazia lá, né? A minha mãe era uma guerreira. Olha, Igaratá, antiga, não tinha posto de saúde, era independente de Santa Isabel. Lá, Igaratá, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. Sabe quem é as mulheres que iriam ter filhos? A minha mãe é que era a parteira. A minha mãe, eu acho que era... Nossa Senhora, minha mãe era uma verdadeira guerreira. Então, Vina Ferreira de Souza, olha, é uma guerreira que a gente não esquece de jeito nenhum. Há muito tempo passado, eu nem havia nascido. Eu vou contar esse fato por boca do povo antigo. É um caso verdadeiro. É, é, essa música é pilão de ouro. Pilão de ouro. Por causa da ambição, fazendeiro viu perdido. Rio do Peixe Jaguari, bem perto de Igaratá. Formou um enorme poço, onde o fato foi se dar. Não foi registrado o que aconteceu. O prefeito de Igaratá, José Priante Chaves. José Priante. A gente chama de José Priante. É o prefeito de Igaratá. Ele mandou fazer um livro da antiga Igaratá e da nova Igaratá. Tá aqui o livro, tá aqui. Se quiser ver, tá aqui. É o prefeito de Igaratá. É o prefeito de Igaratá. É o prefeito de Igaratá. Ele falou... Como é que é o nome da moda? Ele falou... Ele falou... É... Pilão de ouro. Ele falou assim... Olha... Tá no livro aqui. Tá escrito... Autor desconhecido. Autor desconhecido. Mais pecador que seja. Metade desta fortuna. Eu dou para a sua igreja. Daí, eu e meu filho fomos lá na prefeitura. E conversamos com José Priante Chaves. José Priante. E falando pra ele. Ele liga lá na... Onde foi feito o livro. Liga lá e fala assim... Olha... Nós procuramos aqui em São Paulo. Procuramos no Rio de Janeiro. Não achamos. Então, fizemos como autor desconhecido. O autor desconhecido tá aqui ó. Ó. Em 1970, eu fiz essa música. Ele falou... Mas não foi registrada. Não vou mudar isso não. Nessa hora se ouviu. Um estrone confusão. Morrer escravos e bois. Só o fazendeiro que não. Escapou para contar... O castigo da ambição. É. 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 É.